Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês não vão acreditar o que acabou de acontecer O Zap, ele está dentro da minha casa E eu não sei o que eu faço Ai, será que eu chamo meu amigo? Ah, acho que eu vou chamar então Aqui do lado, é aqui do lado Tô indo O Zap veio me pegar Tem umas crianças que já estão até assustadas Eu já tô entrando na casa do meu amigo Os pets, tudo correndo Será que tem aqui no segundo andar? Oi amigo! Tem uma coisa que acabou de acontecer Fala amigão O Zap, ele está dentro da minha casa Ah, você acha que me engana amigão? Não amigo, todo mundo aqui já tá correndo Eles estão assustados Eles estão dançando porque eles conseguiam se esconder É sério que o Zap está na tua casa? Juro Juro por Deus, ele está lá Amigo, e agora o que eu vou fazer amigo? Agora eu não sei, eu tava escondido atrás e eu pensei Ah, eu vou chamar meu amigo O que você acha? Vamos trocar, você tá bem bonitinho Eu coloquei uma faixa de ninja Para ele conseguir se esconder Olha a minha carinha aqui, olha a sua carinha Eu botei uns pelinhos igual de gatinho mesmo Tá amigo Ó, é papo de homem então agora Sim Diz aí, ele está na sua casa mesmo? Sim, e eu tô com uma cara de assustado até agora Não é mentira? Não, olha a minha cara pra te ver Tá, então vamos fazer o seguinte Eu estou assim ó, furioso Ah, se você está furioso Vamos se preparar para derrotar ele Bora E se você está furioso assim, olha como eu tô Caramba Eu vou colocar minha armadura Eu também Foi Foi Vamos ficar poderoso Porque a gente vai derrotar esse zap É, vamos botar a armadura que é melhor Amigo, mas não coloca a armadura de velocidade, tá? É a única que eu tenho Sério? Ah, então eu vou colocar Coloca também Ah, tá bom A gente vai pegar esse zap E hoje ele vai pagar por isso Eu vou ficar com a mochilinha do gato galógico Eu também Show Amigão Amigo Oi Eu vou ficar assim, sem capacete Tá Se preparamos Estamos com o nosso poder E vamos lá pegar esse zap então Só que pera amigo Coloquei agora aqui Só tem uma coisa Se você estiver mentindo Você perdeu a amizade Não amigo Eu sou muito nervoso Eu não gosto do zap Não gosto Sério amigo Ah, você tá rindo hein Não amigo Porque eu te achei muito bravo Tá, ó amigo Amigo, eu tô com a minha faixa Pra que lado que é a sua casa amigo? Eu nem sei É aqui, aqui do lado Do lado da minha casa Meu Deus Eu vou cair pra minha casa Eu tenho medo Amigo, não fica com medo Eu voltei pra minha casa Caraca Amigo, vem cá amigo Tá Eu coloquei O bom que eu coloquei minha faixa Agora eu sou ninja e forte Tá Vamos lá então Vamos lá Vamos lá Vamos 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 criar coragem Vamos ser homem Bora amigo A gente é A gente é forte, cara Tá Como a galera curtiu 591 curtidas Sendo que tem um zap ali Ah, foi antes né amigo Vem É verdade Vamos devagarinho Onde que ele tá Onde que ele tá Amigão O que é agora amigo? É agora que eu não sei Aqui tem muita bagunça Tem muita coisa É tudo isso que eu brinquei Caramba Essa casa Essa casa tava legal Tava na hora de trocar Esse papel de parede Botar um Mais colorido Será amigo? Mas aqui é um Cadê você amigão? Mas amigo A gente tá viajando Cara É verdade O zap Cadê o zap? Agora que eu não sei Tu quer ir lá pra cima? Bora lá Bora lá Você que me diz Porque você falou Que o zap tá aqui Eu acho que ele tá No último andar amigo Vem No último andar amigão Ah amigo Lembrei de uma coisa Onde é que é? Eu encontrei um vídeo Na televisão Que era o do zap Na minha televisão Ah Onde amigo? Aqui ó Vem aqui Tá Ali ó As minhas três televisões Eu vou colocar Tá Vem aqui onde que eu tô Do meu ladinho Senta na cama Vamos ficar deitado Olhando Tá Vamos ficar deitado Só quero ver Lá na TV Vai aparecer um vídeo Sim Eu vou colocar Tá bom? Tá Um Dois Três E Foi Preste muita atenção Meu Deus Pra mim não Assustar mais você Não ficar mais Embaixo da sua cama Você terá que fazer Um sorteio Para os seus inscritos No Instagram O sorteio Tem que ser Amanhã Domingo Sortei de um cartão No valor de Cem reais Para os seus inscritos Comprar Produtos aqui No PK-XD Tá bom? Se você cumprir o desafio Eu não assusto mais você Vamos, vamos, vamos Vamos desligar a TV Desliga a TV Desliga a TV Vem aqui Olha aqui Amigo Tá, mas ele não estava então na sua casa Ele estava na sua TV Agora que eu entendi Tá O desafio que ele falou Para ele não Vinha na sua cama De novo É sortear um gift card Para os inscritos Sortear para os inscritos? Como? Para a galera que está assistindo O vídeo Será que a gente tem que comprar Um gift card E sortear? Tá, vamos fazer o seguinte Vamos sortear um gift card Da Google Play No valor de cem reais Para todo mundo Poder comprar As roupas Para todo mundo não Que um vai ser o ganhador Ah, é verdade Um vai comprar A gente não tem dinheiro Para dar para todo mundo Que pena Ó, vamos fazer o seguinte então Eu tenho cinquenta reais aqui Quantos dinheiros você tem? Eu tenho mais cinquenta reais Tá, vai fechar cem reais Vamos comprar um gift card Da Google Play Para a galera que joga PKXD Que está assistindo esse jogo E lá no teu Instagram Sim Ó, teu Instagram Vamos deixar na tela aqui É, Peer Start Oficial E tudo Isso, Peer Start Oficial Então galera A gente quer sortear Esse cartão Só para vocês Que estão assistindo Esse vídeo Vai ter uma foto lá E vocês comentam Peer Start 100 Que daí a gente vai saber Que você assistiu o vídeo E você está participando Do sorteio Tá bom? Beleza Tá Então a gente Vou deixar bem claro Galera O desafio do Zap A gente vai ter que cumprir Nós compramos aqui Um gift card E vamos sortear Lá no Instagram Vai ter uma foto Com as regrinhas É E o sorteio vai ser amanhã Para a galera já ganhar E comprar já A roupa do Gato Galáctico Gemas Moedas O que quiser Armadura O que você quiser Porque 100 reais É bastante coisa Amigo, vem aqui Tá, vamos aqui Primeiro eu quero te mostrar O meu escritório Que eu acabei de fazer Seu escritório? Sim Tem um monte de coisa Que eu tenho que decorar ainda Caraca, deixa eu ver Aqui saiu a cor do jogo Por causa que ficou bugado Sei lá Tá amigo Eu tenho que sair daqui Amigão O Zap mandou esse vídeo Deve estar aqui Na tua casa escondida Vamos sair Ai, eu tô com medo Tu tá com medo? Vamos pra minha casa Amigão Tá Ó Eu vou fazer o seguinte Cadê minha casa? Ai, minha casa aqui do lado Ai, eu tô até com medo Eu gosto de ir pra casa Não amigo Fica tranquilo Eu acho que ele não te conhece Amigo Foi o seguinte Ó Eu vou deixar pra você Aqui uma roupa Uma roupa não Uma cama Vou deixar uma cama pra você Você pode dormir aqui comigo hoje Tá? Porque amanhã vai ser domingo E daí a gente vai cumprir Esse desafio E ele não vai mais te incomodar Beleza Mas se ele vim hoje É o Zap que a gente não fez? Não, não Nossa amigo Eu tô com medo A gente não sabe o que é o Zap, né? Não, eu quero muito descobrir Quem é esse cara Esse cara? Mulher? É A Helena um dia falou que era uma mulher Eu também falei que era uma mulher Então é uma mulher, né? Talvez, né? A gente não sabe Tá, cadê você, amigão? Cadê aqui, você? Aqui, aqui, aqui Tá, amigo, então Vamos brincar um pouco lá fora? Bora Vamos se vestir de Zap Vamos ficar assustando as pessoas Não, amigo Você é feio Tadinhos Ah, vamos brincar um pouco Tá bom Nós já vamos cumprir o desafio mesmo O Zap não vai me incomodar, gente Ah, tá bom, então Eu duvido você ficar igual eu Aquela vez que eu fiquei no vídeo Tá, tranquilo Eu fiquei de Zap Amigo, tranquilo Eu quero ver Eu não tenho aquele cabelo do Zap Sabia? Compra Vou comprar aqui, 50 moedas Barato Vou botar aqui Cara, eu não lembro a tua mochila É a Mazas Ah, lembrei a Mazas Não, amigo Não fala, cara Ah, é verdade Não posso falar Ah, pelo menos eu acertei agora O deles já sei Eu vou virar o teu cabelo Deixa eu ver Fonezinho Cara, eu não sei se tu comprou isso Ah, tu usou isso aqui, né? É, tu usou isso aqui Com certeza Óculos Tu usou óculos? Eu uso Parece que eu usei Ah, eu falei Ah, eu acho que tu usou Ai, eu tô ficando pronto Eu não sei se eu tô muito igual, velho Acho que eu não tô, né? Um, dois, três Go Deixa eu ver se a gente tá igual mesmo Caraca Bora, bora, bora Vamos fazer o mesmo do caixão Tá Amigão Hein? Aonde que nós vamos assustar alguém? Vai cair um slime em mim Ah, não sei Olha a sua casa Ficou bem assustadora, hein? Amigo, vai cair um slime em ti, né? Fica aqui, né? Eca Tá, vamos passear um pouco Vamos achar pessoas Amiga, até que ela tem uma menina ali Tem uma menina ali Ela tá correndo Vou pegar ela Ela tá correndo de nós Ela tá correndo Ali Volta aqui, menina Amigo, ela tá correndo Aqui, comigo Você me segue Ela entrou lá na casa do Sarah Eu tô vendo ela Ela tá aqui Sarah Espera aí nós, Sarah Não Entrei na casa Tem ela Ai, ela tá fugindo Aqui, menina Ali tem mais uma menina Pega Pega, trola ela Que eu pego essa aqui Vamos pegar esse pet Vamos ver se eu falo alguma coisa pra ela aqui Boa noite Ah, não O Zap não pode ser educado O Zap tem que ser do mal O que tá fazendo? Tá editando? Não, é que eu vou colocar uma cara de assustador Já tá, amigão Só que agora Sim, senhor Elas mandaram oi pra nós Ah, não vai ficar com medo de nós Sério? Tá, vamos voltar Vamos ver se achamos outro Da onde que Zap tem que ser o Largo? Aqui é um Zap xí, rapaz Ô amigo Eu tiro o óculos aí Tu tirou o óculos Vamos ficar juntos Vamos fazer uma dancinha aqui Pra galera Bora, bora Eu só vou colocar meu óculos de volta aqui Porque eu fiquei Vai, só bora Tô dançando Pera Ah, essa é a dancinha? Ah Nós tínhamos que ter mais dois parceiros Pra fechar um Um esquadrão Um squad Tá, tá bom Vamos Vamos a algum lugar, amigão Squad Ah, não sei Bora lá no robôzão Tá, então vamos falar pra galera aqui Cadê tu, amigão? Ah, amigo Quanto é que tá essa armadura, amigão? Quanto? Qual? As armaduras Ah, elas tão com duzentas Me leva, me leva pra me comprar Amigo, eu também vou comprar uma armadura Eu vou comprar de super pulo Que é a última que eu tenho Não, mas eu acho que não dá É quatrocentos, né? Não, não é quatrocentos, amigo Não é? Não é? Não Quatrocentos as gemas? Eu vou comprar essa aqui Que é a minha última Essa aqui custa trezentos Ah, amigão É quatrocentos as gemas, amigão Amigo, essa aqui é trezentos e quarenta Pra mim Eu vou comprar Ah, o que essa aí faz? Essa aqui tem super pulo E ela dá pulo duplo Se tu dá um pulo Ela dá de novo Eu acho que nós comprando ela A gente consegue vencer o Zap E por que? Aí eu tenho todas as armaduras do jogo Eu vou comprar ela Eu vou comprar ela Que é a única coisa que dá também Um, dois, três e... Foi! Uhul Comprei! Ó a cabecinha Ó, os pezinhos Ó, a coisinha Luvas Nossa Eu peguei tudo Mano Nós vamos ficar voadores Amigo Aperta duas vezes o botão de pular Tu vai ver Ah, e dá pulo duplo Tum, tum Só que pera E se a gente usar? Vamos tomar um negócio Isso, power up Com dois pulos duplos Nossa, a gente vai lá pro céu Nossa Eu vou muito alto O Zap não pega nós Essa vez, amigo Claro Caramba Ela dá um pulo muito alto Olha isso Agora eu pulei lá em cima Vem, amigo E você tá triste, né, amigão Vem aqui pertinho de mim Nossa, onde que você tá, cara? Eu vou subir em cima do robôzão, amigo Fica tranquilo Caramba Ninguém pega nós assim, amigo Amigo, olha aqui Se você vem aqui comigo Vem aqui Eu tô indo Eu vou pular Dois pulos Caraca Nossa, você caiu que nem um míssel Uhul Vamos chegar Vamos aqui, ó Olha aqui, amigo Eu tô Olha que doido Falaram que tinha um baú aqui Mentira Ai, ele tá se mexendo Eu caí Nossa, é muito legal É muito legal essa armadura Eu gostei muito Nós devíamos ter comprado antes Nossa, é verdade Eu tô em cima daquele lugar, sabe? A espacionosa vizinha Sim Eu tô nela A espacionosa vizinha É lá do... Da pizza Eu falei errado Pizza Rats Pizza Rats Ah, agora acabou, meu Olha aqui Amigo, olha onde eu tô Desce daí, meu Tá bom Uhul Tá, vamos falar uma coisa Eu vou colocar uma caminha pra você E nós vamos dormir aqui Quando chegar o sorteio E realizar o sorteio Cumprir o desafio O Zap vai deixar você em paz Ai, que bom Pode ser uma caminha de coelho? Não, aqui Vou deixar uma caminha aqui Eu vou dormir junto com você, amigão Tá bom? Beleza Pode subir, amigão Posso? Pode Tô indo Pera aí Ó, aí tá sua caminha, tá? Você pode dormir aí comigo hoje Tranquilinho, tá bom? Vamos dar tchau pra galera Tchau galera Tchau galera Deixa o like no vídeo A gente vai sortear o Divit Card Né, galera? Isso O Piero vai ficar aqui na minha casinha Até passar tudo isso A gente cumprir esse desafio Que o Zap deu pra gente Verdade Na verdade pra ele Mas como ele é meu amigo É pra ele É pra mim também Tá bom? Nossa, amigo Você é muito legal Sou teu brother, irmão Viu? Então galera Passa lá no Instagram do Piero Compre as regrinhas que tá lá Que o sorteio vai ser amanhã Do Gift Card E daí você pode comprar A roupa do Gato Galáctico Comprar tudo, né? É, moedas, gemas A roupa do Gato Galáctico As armaduras aqui também tem Um monte de coisa, galera Ó, então pra vocês Um beijinho E tchau Tchau Apaga a luz Tchau